But it's too late now, I remember you and me E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez rapaziada, mais um vídeo repleto de novidades pra vocês que gostam de novidades de Free Fire, beleza? É novo no canal, clica no botão agora, o botão inscreva-se, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você clicar nesse botão E outra coisa, deixa eu dar um like também, bora bater nossa média de likes nesse vídeo Que vai ser aí a nossa marca de 15 likes, rapaziada Uma marca muito grande, mas vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então senta aí, deixa eu dar um like e inscreva-se no canal É nóis e bora pro vídeo Jô! Bem rapaziada, tô aqui na minha conta do Free Fire pra mostrar pra vocês um bagulho, né? Tava no servidor avançado, vim pra cá pra mostrar pra vocês algumas coisas aqui Lembrando, login diário já chegou aí o próximo dia de login, né mano? Mais uma, a gente vai pegar mais três tigres de arma voyage aí Pra comemorar o segundo aniversário da nova versão do Free Fire aí Que vai lançar a nova versão do Free Fire, mano Que vai tá no Free Fire Defense, tá? A nova versão já tá no Free Fire Defense, tá bom rapaziada? E já que a gente falou de Free Fire Defense, cara Vou mostrar pra vocês um bagulho aqui insano Ó, vou fechar aqui Nova caixinha aqui da arma Cataclismo, né cara? Que todo mundo aqui já viu Fechando aqui Na caixa de mensagem Chegou uma mensagem pra muitas, muitas pessoas, tá? Mano, pra muitas pessoas chegou essa mensagem Olá sobre eventos, parabéns Você foi escolhido pra experimentar o nosso servidor avançado Você ficará por dentro Com antecedência, né? Das novidades aí Além disso, poderá ajudar Na melhoria, né? Dos bugs ali Reportando bugs e etc, tá bom? E você tem chance de ganhar Prêmios como diamantes no Free Fire, tá? E aí bota aqui um bom jogo Rapaziada que recebeu essa mensagem Todo mundo que recebeu Mano, é o seguinte Vai no site no Free Fire Defense, tá? É só ir no site do servidor avançado Deixa eu ver se o servidor tá aqui Que se tiver aqui Vai ficar bem mais fácil pra vocês Se não tiverem Vai no meu Instagram Que eu vou liberar Ah, tá não, mano Vai no meu Instagram Que eu vou liberar pra vocês O link do site lá Então, rapaziada É só ir no Free Fire Defense Baixar e logar com o seu Facebook, cara O mesmo Facebook que você usa pra essa conta aqui Você usa pra outra no Free Fire Defense, cara Não faz mal nenhum E lembrando que o Free Fire lá Você tem que baixar um aplicativo Logar no seu Facebook E pronto, cara Você tá com o servidor avançado Nas suas mãos, tá bom, rapaziada? Então, rapaziada É muito fácil Quem recebeu essa mensalinha aí Comenta aí Se você não recebeu Comendo também, beleza? Quero ouvir de vocês aí Tá bom, rapaziada? Então é isso aí Essas foram as novidades aqui No nosso servidor de hoje Tá bom? Bem, rapaziada Agora o gameplay aqui do Cool Guard Tá? Ele tá no Free Fire Defense aí O nosso não tá assim Ainda vai tá assim logo, logo E aí, como vocês podem ver Tem o token ali da Indonésia Tem algumas coisas aqui Tem tickets, mano Tem caixas, tá? Aquele token da Indonésia Eu consegui pegar ontem No vídeo de ontem Eu peguei aquele token, tá, rapaziada? Isso aqui Já tá Isso aqui Já tá assim na Indonésia Tá bom? Na Indonésia Já tá nesse naipe aí, rapaziada No servidor avançado Já tá nesse mesmo naipe, tá bom? O Cool Guard, mano Que eu acabei borrando a imagem deles ali Eles são desenvolvedores do Free Fire, tá? Então por isso eles conseguem isso aí E olha o que eu achei da hora aqui, mano Pacote Chef Mafia De graça Uma nova skin ali da Spaz Tem também O pacote do Antônio Ele vai conseguir pegar alguns itens ali A mochila de palhaço Isso tudo aqui, rapaziada Vai vir de graça, tá? Bom, isso aqui Já é confirmado aí Oficialmente pelos desenvolvedores Cara, esses caras aí Esses caras aí Esses dois caras Trabalham pra Garena, tá, mano? E eles mostram aí Antecipadamente aí É... Tudo aí que vem Para o Free Fire, né, cara? Olha como vocês podem ver A skin da Spaz ali O pacote Mafia Que tá de graça O pacote do Antônio A mochila de palhaço E o airdrop, cara Ele não consegue pegar ainda Olha lá, ele não consegue pegar Porque não tá disponível ainda Mas ele consegue pegar ali E os demais Ele consegue pegar tranquilo Tá ligado, rapaziada? E outra coisa, mano É que logo, logo Depois disso Já vem aí A questão mesmo Do cubo mágico Olha ele coletando aí, mano O pacote Chef Mafia aí, ó Que da hora, né, mano? Como ele já tinha Virou estilhaço, né? Como ele já tinha Virou aí estilhaço, mano Muito, muito da hora, mano O pacote vinha de graça Mano, tá muito top isso aqui, mano O Free Fire tá muito em são Tá vindo muita coisa top Então comenta o que você achou, mano Agora ele coleta o Antônio aí, ó Pra vocês verem Coletou o Antônio Confirmou Abriu o pacote E tá aí o Antônio Pra vocês verem, mano Olha que da hora, né, cara? Agora Vou mostrar pra vocês agora A segunda novidade, cara Porque agora eles desenrolam Pra caramba aqui nisso aqui, viu, velho? Aí, rapaziada Agora ele vai mostrar aí É, ó Tem de graça ali Mais uns bagulhos ali E aí tá ali, ó, mano Ó, repara Logo e capa das chamas ali Pra poder fazer o pré-registro, né, cara? Pra poder fazer a reserva Essa reserva Eu consegui fazer ontem, mano Se você não viu o vídeo de ontem Vê o vídeo de ontem Porque tudo que tava no servidor da gringa Tá vindo pra cá Pro servidor avançado, cara Isso aqui, o servidor avançado Já tá bem mais completo Que o nosso servidor avançado Tá bom, mano? Então dá pra eles Fazendo ali o pré-registro Tá aí, conseguindo ali a logo Tem o evento da Indonésia E aqui o evento do cubo mágico, né Família Que você vai ter que jogar aí 17 minutos E vai ganhar Um cubo mágico, cara Mano, você vai ganhar um cubo mágico Aqui tá o evento da Indonésia Que dá pra você trocar com o token E etc Isso aqui é só enrolação E aqui tá o evento do cubo mágico Que você joga o Free Fire Por 17 minutos E você ganha um cubo mágico Esse cubo, mano Tá causando muita repercussão Família Porque é um cubo mágico de graça Pra todos os jogadores Isso é o que nós mais queremos Vai aparecer pra você Basta você jogar 17 minutos aí E isso vai acontecer Depois da atualização Tá bom, mano? Lá pro dia 17, dia 18 Como vocês estão vendo aí na tela Comenta aí o que você achou, mano Mano, cubo mágico voltando de graça Isso é uma novidade muito, muito insana, velho Uma novidade imperdível, cara Sinceramente, cara Quem perdeu o cubo mágico Vai ficar muito triste, cara E, mano Pensa só O que você vai ter que fazer? Jogar 17 minutos Isso aqui se aparecer pra nós, mano Se não for só no Advents Mano, vai ser algo supim Bem, família Então comenta o que você achou aí Dessa novidade Dessas novidades todas aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora E se liga que agora A gente ainda tem mais novidades No servidor avançado, hein, mano E agora, rapaziada Temos aqui O novo Ouro Royale, mano O novo Ouro Royale, rapaziada Quem diria que iríamos ter Um novo Ouro Royale no Free Fire, mano Mano, eu achei uma bosta, tá? Sinceramente Achei uma bosta a skin Mas, sei lá, mano É opinião, opinião, né, mano O bagulho tem isso Sei lá, mano Eu achei muito parecido Com alguma coisa do México, tá ligado? Olha o tanto de diamante Que esses caras tem na conta deles, cara Mano, é inacreditável isso aqui, família É inacreditável, mano Eu queria muito trabalhar E ser um desenvolvedor da Galena Só pra não poder ter esse tanto de diamante aí, mano Eu ia trampar pra caralho Só pra poder ter diamante no Free Fire Olha que eles vão girando ali O sistema de girar ainda continua do mesmo jeito Apesar que tem um botão lá embaixo lá Que é o botão do Panda, tá? Que tem como pegar o Panda lá, ó Ele vai conseguir pegar a skin Bora ver como é que ele vai fazer Pra poder pegar a skin Ah, e eu quero saber de vocês Que nota que vocês dão pra essa skin aí, velho? Eu não achei ela tão bonita Não achei ela tão chamativa E o pá dela, velho A skin masculina tá nos estilhaços Eu tô com quase 3 mil estilhaços na minha conta, mano Vai dar pra me pegar tranquilo, mano Mas comenta aí, rapaziada Nota de 0 a 10, mano Que nota que você dava pra essa skin, cara? Eu daria uma nota 3 ali no máximo, tá ligado? Porque eu não achei ela muito chamativa, velho Ó Ih, mano Vocês tão girando, gastando ouro pra cacete E não ganha a skin, mano Podia girar rapidão, né, cara? Os caras também rolam pra cacete, velho Mas, rapaziada Comenta aí, mano O que você achou Do ouro royale A dinâmica também tá a mesma Eu tô todo travado aqui, família Porque, mano, você é louco, velho Gravar muito vídeo assim Um em cima do outro Que nem eu tô gravando agora É complicado, rapaziada Porque canso demais a voz, velho Rapaziada, acho que não cansa Mas cansa pra cacete, hein, mano E olha lá Bora ver se eles vão conseguir agora Eu queria só ver eles pegando a skin, mano Será que eles não vão pegar nunca essa skin, mano? Pega a skin Pega a skin, Cougar Pega a skin Que cara azarado O cara tá pegando o ticket, mano Só pra poder fazer mais girada ali O cara tem um milhão de ouro E tá pegando o ticket Pra poder girar mais, mano Isso aqui, eu não sei o que é isso, não, mano Eu não sei o que é isso Mas ele vai ganhar Acho que agora ele já ganha a skin aí, ó Apesar que ele tá com 164 de look Isso mostra, né, mano Que não vai ser fácil pegar essa skin Pra quem acha que vai ser fácil, mano Tá, amor A galera ainda sempre rouba assim Quando vem um bagulho de graça Tá aí a skin pra vocês verem Como é que ela é aí, ó Tá bem bonitinha Bem daorinha E agora eu vou mostrar pra vocês agora A skin, né É... Da questão ali dos estilhaços Tá, família? Aí, rapaziada Tá aí a nova skin dos estilhaços, tá, mano? Olha o tanto de estilhaços Que os cara tem também Os cara nem pra ser humilde, né, mano? Olha só, mano Como é que tá a skin Mano, tá bem daorinha, mano Esse chapelão aí Que nem eu falei, mano Tá muito no clima de México, tá ligado? Eu, quando eu vejo uma roupa dessa aí Eu só lembro de uma coisa, mano Taco Eu nunca comi esse bagulho Mas sei lá, mano Também quem quer comer taco, né, mano? Furos, patina Mano, comenta o que você achou dessa roupa também Roupa dos estilhaços aí Nova roupa dos estilhaços Chegando aí amanhã no nosso servidor, né, mano? Lembrando que a atualização vai ser no dia 15 no Free Fire, tá, mano? Essa é a data da atualização Então comenta o que você achou aí Tá tudo chegando aí Novamente para o game Já será a nota de atualização Vamos ser novo lobby Vamos ser muitas coisas Amanhã provavelmente eu devo lançar um vídeo Falando a respeito da nota de atualização, tá? Pra vocês poderem ficar ligados aí E 100%, né, conectados aí A essas novidades que estão chegando no nosso servidor Beleza, família? Então comenta o que você achou dessa skin E é nóis, clã Bem, rapaziada E agora no servidor da Espanha Chegou aqui algumas novidades também Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é a questão aqui do ticket da Pro League, né Que eu fiz a reserva aqui Logo, logo vai liberar E aqui, mano, ó Se liga Vai ter um bagulho aqui Que se chama Segundo aniversário top out, né, cara Faz parte do conjunto aí Do segundo aniversário do Free Fire E, mano, olha a caixinha de loot Que chegou aqui, mano Essa caixa de loot É uma das caixas mais lendárias do jogo, velho Atualmente é uma das mais lendárias de todas Tá ligado? E tá aí voltando pra você poder Adquirir ela, mano Olha que bagulho da hora Com mil diamantes aqui Você consegue pegar isso aqui no Tuk Tuk, né Que é o carro palhaço E também a caixa de loot aí, né Que tá aqui pra você poder pegar Mano, essa caixa de loot É muito, muito lendária, rapaziada Então comenta o que você achou Então não temos mais novidades aqui nesse servidor Agora só no servidor Da, como é que fala? Mano, eu esqueço sempre o nome, velho É do Vietnã No Vietnã Eu vou entrar aqui Pelo Raven, tá Porque o Raven que consegue Esse servidor do Vietnã e etc Porque o servidor do Vietnã A mim é mó bugado, rapaziada É muito bugado Então dou os créditos aí Para o Raven, mano Raven é amigo meu aí Tamo junto, é nóis, Raven Vou mostrar pra vocês agora Um evento que tá dando uma skin Muito top lá De graça pra vocês, fechou? Aqui, rapaziada Aqui tem o banner aqui Dessa skin E essa skin aqui Vai ser liberada de graça pra vocês Basta chegar a basicamente Eu acho que é 100 mil compartilhamentos aí A postagem da Garena Eles vão liberar aí A skin de graça pra vocês, tá Rapaziada Mano, é a skin de graça, velho Você vai adquirir a skin de graça, mano Quem diria, hein, velho Que a Garena vai dar mais uma skin de graça É um pacote inteiro aí De graça, mano É a skin masculina Fora que vai ter o bônus diário, né Que você vai poder coletar aí Diariamente aí Ticket de diamante Ticket de armoyale Até um cartão de sala personalizada O cartão tá meio estranho Porque já faz parte do conjunto dos eventos, tá, mano Mas é um cartão de sala personalizada E já tem uma nova skin de granada Que tá lá pra vocês verem lá, velho Tá muito bizarro isso aqui Então comenta o que você achou Vai bastar compartilhar, né Você vai compartilhar E aí vai chegar na sua caixa de mensagem O pacote aí A skin, tá bom Pra quem ajudou a Garena A bater a meta deles aí, tá bom Então comenta o que você achou aí, família Tamo junto E é nóis, clã Então, rapaz Já disse o meu mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado de coração Não esquece Mano no meu nome do canal Clica no botão vermelho agora E bora bater recorde de likes aí Meu Instagram tá aí na descrição pra vocês Seguem lá, tamo junto, é nóis E é isso aí Vou ficando por aqui Forte abraço, é nóis E eu fui Protez é nóis on으 crises Só o Pilopig Pode começar a descir Préz é nóis 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 cow kij Não tem posição que te faz mexer Sei já nóis é 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 eu Khloe De começar...